Aaaaaaa A desgraça Ae é Ae é isso mesmo A cada uma de gente assim A ae Ae tá na live Ai tá bom Muito obrigada Deixa eu ver aqui Tem algum descendente Joaquim da alma Aqui. Levanta a mão. Ok, na lá. Ok, na lá. Ali. Só um? Ah, esposa. Legal. Para dar continuidade, eu vou trazer uma música da Maris Calorini chamada Nada Solso. E espero que vocês fiquem comigo. Tá bom? Vamos lá. Amém. 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 C'está. C'está. Amém. Amém. Dizem. Amém. 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 Amém.